Que estímulo você gosta? O que você quer? Você quer uma varinha mais grossa, uma varinha mais fina, uma varinha curvada? Ou seja, a gente tenta entender o que a pessoa está tentando. Ou a gente começa pela parte do cristal. De repente você quer, você já sabe, muitas vezes, olha, eu sei que eu quero obsidiana. Eu tenho isso, 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 eu quero trabalhar com obsidiana. Então, por exemplo, o ovinho da obsidiana também se usa diferente. O ovinho da obsidiana é uma pedra que trabalha muito as suas sombras. Então, você usa ele à noite para dormir, você usa às seis noites, sim, uma noite, não. Você faz isso durante o mês, né? A varinha de quarço azul. Essas aqui são... Essa é com ombro. É, a de um brilho. A de um brilho de obsidiana, tá? E todas essas têm outras cores que vocês... Tem outras cristais, exato. Essa aqui é o quarço cor-de-rosa, que essa aqui é boa para trabalhar o ponto G. E também penetra bastante e vai até a cervix. Essa aqui é de quarço verde. Essa é a slime. Essa eu gosto muito dela também, é bem divertida. E aí, aqui estão os ovinhos, que esses aqui são os três tamanhos. Codorno. Codorno, ovo de galinha. É, mediano. Mediano. Codorno. Um cristal, assim, que toda mulher vai gostar é o quartzo cor-de-rosa. É o primeiro que você olha ali e fala, é o que eu quero, entendeu? Sim. Então, eu sempre recomendo. Se eu não tenho muita informação, vai com o quartzo cor-de-rosa. Mas você pode falar assim pra mim, olha, minha amiga tá... Sei lá, ela quer dar uma energizada, ela tá um pouquinho, assim, um pouco libido, etc. Então, assim, mas ela quer um ovinho, eu quero dar um ovinho pra ela. Então, porque tem pedras que eu tenho de varinha e tem algumas que se alimentam ao ovinho. Então, depende da... Por exemplo, posso recomendar a Carnelian, que é uma pedra vermelhinha. Ela é uma ótima pra ativar a energia sexual, realmente, assim, o erotismo, aquele fogo interno. E ela tem varinha e ovo? A Carnelian e a Jade, não. Só tem um em ovo. A varinha que eu tenho pra dar uma energizada, assim, boa, é a Red Jasper. Red Jasper é o Jasper vermelho. Essa pedra é maravilhosa. Então, depende da condição. Mas você fala assim, olha, tem essa amiga... Por exemplo, eu nunca recomendaria você dar de presente uma obsidiana. Por exemplo, se você não tem certeza que a sua amiga gostaria de usar uma obsidiana. Porque a obsidiana é uma pedra muito forte. Agressiva, né? Ela é, por exemplo, é aquela coisa que você vai... Toda sua vida você coloca aquela poeira debaixo do tapete. Quando você usa obsidiana, você vai levantar aquele tapete, aquela poeira vai ficar toda no ar. Pode ser bom ou ruim, né? É, você vai fazer aquela limpeza, mas a pessoa também tem que estar preparada. Então, é todo um trabalho. Então, a pessoa tem que estar pré-disposta a isso, entendeu? Azul é, por exemplo, comunicação. Então, você sabe que é, sei lá, sua amiga... Sei lá, é uma... Tem que falar, por exemplo, podcast. Sei lá. É uma ótima oportunidade, é liderazgo, é uma pedra super boa pra essa área aqui, tem alguma trava. Eu recomendaria sempre o quartzo causado. Pra presente, o quartzo causado. Você não... O quartzo rosa, você nunca vai. Então, Liliane... Você não pode ir semели. E aí Tchau, tchau